Ai, caralho, 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 caralho é foda, hein, caralho Ela, ela vê de short, de calçote saia Já tá ligado no esquema, vai tirando a calcinha Chegou na minha casa, ela é gatinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Então tu tira na vi, então tu tira na vi Então tu tira gatinha, então tu tira moreninha Então tu tira na vi, então tu tira gatinha Então tu tira pra ti Desce, 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 sobe A novinha é compradeira da melpica, ela trouxa a pote Desce, 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 des Ela vê de short, de calçote saia Já tá ligado no esquema, vai tirando a calcinha Chegou na minha casa, ela é gatinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Na passada a porta tem que tirar a calcinha Então tu tira navi, então tu tira navi Então tu tira gatinha, então tu tira moreninha Então tu tira navi, então tu tira gatinha Então tu tira pretinha, então tu tira pretinha Então tu tira pretinha, então tu tira pretinha D issue me Ando a viém Cô proteida Tá me bottle Sите Stop Ando a viém Cô proteida Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?